Por favor, faça a parada Na casa branca da serra Ali, Moro, Mavelim Há ninguém o que leva aí Pro rumo da minha terra Por favor, faça a parada Na casa branca da serra Ali, Moro, Mavelim Há ninguém o que leva aí Pro rumo da minha terra Por favor, faça a parada Na casa branca da serra Ali, Moro, Mavelim Há ninguém o que leva aí Pro rumo da minha terra Por favor, faça a parada Na casa branca da serra Ali, Moro, Mavelim Há ninguém o que leva aí Pro rumo da minha terra Por favor, faça a parada Na casa branca da serra Ali, Moro, Mavelim Há ninguém o que leva aí Pro rumo da minha terra Por favor, faça a parada Na casa branca da serra Ali, Moro, Mavelim Há ninguém o que leva aí Pro rumo da minha terra Por favor, faça a parada Na casa branca da serra Ali, Moro, Mavelim Há ninguém o que leva aí Pro rumo da minha terra Por favor, faça a parada Na casa branca da serra Ali, Moro, Mavelim Há ninguém o que leva aí Pro rumo da minha terra Por favor, faça a parada Na casa branca da serra Ali, Moro, Mavelim Há ninguém o que leva aí Pro rumo da minha terra Por favor, faça a parada Na casa branca da serra Ali, Moro, Mavelim Há ninguém o que leva aí Pro rumo da minha terra Por favor, faça a parada Na casa branca da serra Ali, Moro, Mavelim Há ninguém o que leva aí Pro rumo da minha terra Por favor, faça a parada Na casa branca da serra Ali, Moro, Mavelim Há ninguém o que leva aí Pro rumo da minha terra Por favor, faça a parada Na casa branca da serra Ali, Moro, Mavelim Há ninguém o que leva aí Pro rumo da minha terra Por favor, faça a parada Na casa branca da serra Ali, Moro, Mavelim Há ninguém o que leva aí Pro rumo da minha terra Por favor, faça a parada Na casa branca da serra Ali, Moro, Mavelim Ali, Moro, Mavelim Ali, Moro, Mavelim Há ninguém o que leva aí Pro rumo da minha terra Por favor, faça a parada Na casa branca da serra Ali, Moro, Mavelim Há ninguém o que leva aí Pro rumo da minha terra Aqui, Moro, Mavelim Por favor, faça a parada Na casa branca da serra Ali, Moro, Mavelim Há ninguém o que leva aí pro rumo da minha terra Por favor faça a parada na Casa Branca da Serra Ali moro uma velhinha Há ninguém o que leva aí pro rumo da minha terra Por favor faça a parada na Casa Branca da Serra Ali moro uma velhinha Há ninguém o que leva aí pro rumo da minha terra Por favor faça a parada na Casa Branca da Serra Ali moro uma velhinha Há ninguém o que leva aí pro rumo da minha terra Por favor faça a parada na Casa Branca da Serra Ali moro uma velhinha Há ninguém o que leva aí pro rumo da minha terra Por favor faça a parada na Casa Branca da Serra Ali moro uma velhinha Há ninguém o que leva aí pro rumo da minha terra Por favor faça a parada na Casa Branca da Serra Ali moro uma velhinha Há ninguém o que leva aí pro rumo da minha terra Por favor faça a parada na Casa Branca da Serra Ali moro uma velhinha Há ninguém o que leva aí pro rumo da minha terra Por favor faça a parada na Casa Branca da Serra Ali moro uma velhinha Há ninguém o que leva aí pro rumo da minha terra Ali moro uma velhinha Por favor faça a parada na Casa Branca da Serra Ali moro uma velhinha Há ninguém o que leva aí pro rumo da minha terra Ali moro uma velhinha Por favor faça a parada na Casa Branca da Serra Ali moro uma velhinha Há ninguém o que leva aí pro rumo da minha terra Ali moro uma velhinha Por favor faça a parada na Casa Branca da Serra Ali moro uma velhinha Há ninguém o que leva aí pro rumo da minha terra Ali moro uma velhinha Por favor faça a parada na Casa Branca da Serra Ali moro uma velhinha Há ninguém o que leva aí pro rumo da minha terra Por favor faça a parada na Casa Branca da Serra Ali moro uma velhinha Há ninguém o que leva aí pro rumo da minha terra Há ninguém o que leva aí pro rumo da minha terra Por favor faça a parada na Casa Branca da Serra Ali moro uma velhinha Há ninguém o que leva aí pro rumo da minha terra Por favor faça a parada na Casa Branca da Serra Estamos no ar Já está tudo certo aqui Eu quero dizer boa noite a todos vocês e pedir permissão de da minha casa adentrar a sua casa Com meu coração Com a minha alma Tanta gente aqui comentando A gente atrasou alguns minutinhos Estavam terminando todos os ajustes aqui pra levar uma grande live pra todos vocês Eu acredito que nós estamos numa nova era Num novo momento Esse momento de pandemia que alastra o mundo Não é fácil Então Vocês não tem noção como é complexo fazer daqui Não tem vocês Mas eu sinto que essa energia vai chegar até aqui Através dessas câmeras que estão aqui Deus vai permitir que nós possamos trocar essa energia maravilhosa Como fazemos nos shows Eu comecei sem o chapéu Pra pedir permissão pra vocês Pra começar Hoje fazemos o especial Raizeiros E também Uma homenagem a Tião Estendendo mais os modão do Tião Não é meu amigo Gustavo Paulo Você está pronto aí meu filho Nós estamos meio longe assim porque É faz parte né amigo Faz parte agora da OMS Mas Obrigado pela presença Vamos começar Como eu sempre digo Uma honra estar aqui com vocês Vem comigo Vai levantando poeira 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 do meu sertão Vai levantando Poeira 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 do meu sertão Poeira 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 Entrei meu sol Não fico zangato Pois sei que quando eu morrer Meu corpo irá para o chão Se transformar em poeira Poeira vermelha Poeira, poeira do meu sertão Tá não? É só a viola mesmo? Cortou aí? Tá chegando aí, Bruna? Almeia hora aqui comigo Tá chegando aí? É Essa canção eu escrevi em 2016 Assim, ó Que saudade do nascer do sol Estrada boiadeira Cheiro de poeira Meu oração Astuto elegeiro Que saudade De minha terra De manhã serena Bule de café Fogo aceso No fogão de lenha De volta vou Pro meu sertão De volta vou Pro meu sertão Que saudade Da tarde de brosa De lua clara No som da viola Simplicidade Verdade Outrora Sou filho Desse sertão Naturezável Ao meu coração Ao meu coração Destemido Corajoso Feito lento E ama De volta vou Pro meu sertão De volta vou Pro meu sertão É você Que saudade da tarde de brosa De lua clara De lua clara No som da viola Simplicidade Verdade de verdade Outrora Sou filho Desse sertão É tu De lua clara 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 De volta vou Pro meu sertão Essa canção, essa canção eu falo lá de Tanabi Quando eu tinha meus seis anos de idade Que eu tinha meu avô contando as histórias no terreirão Acabou, né? Hoje nós não temos mais as histórias no terreirão Hoje ficou mais no celular, faz parte E o pessoal tá só que pergunta aqui, ó Pode entrar lá no canal É youtube.com barra nazaroficial junto Né? Todo juntinho Nazaroficial E aí você consegue Ou no facebook também facebook.com barra nazaroficial Totalmente junto Não é separado, nazar espaço não É nazaroficial Tudo certo? Hã? Tudo ok aí? O Gu, o Gu você deixou a cadeira ali Tudo certo aí? O sinal tá chegando melhor aí Alguém busca a cadeira lá então? Vai voltar pra lá não? Não? Então pode buscar lá É nóis Agora sim, ó Nossa, todo mundo comentando aqui, que legal É comigo, Júlio Vamos nessa Senta a mão, meu querido E vamos de moda Eu canto aqui, vocês cantam daí Vamos que vamos Segura Brasil É ninguém que leva a ir pro rumo da minha terra Por favor, faça parar na caixa branca da serra Ali mora uma velhinha Ali mora uma velhinha Chorando um filho seu Esta velha é minha mãe E o seu filho sou eu O meu querido trechando O meu querido trechando O meu querido trechando Que é do meu Que show É estranho um pouco Mas vai se acostumando De casa pro mundo, hein? Você viu, Fred? Vamos juntos É a minha Diga é pra mãe Cuidar bem do que é meu Cuidar bem do meu cavalo Que o finado Pai me deu Do meu cachorro O canteiro O meu galo O índio brigador Minha velha Espingar E o violão Chorador Que é ninguém Me faça esse favor Oh, caminheiro Me faça esse favor É ninguém Diga é pra mãe Pra não se preocupar Se Deus quiser Este ano Eu consigo me formar Eu pegando o meu depono Vou trazer ela pra cá Mas se pôr mão nos escudos Vou deixar tudo De volta Oh, caminheiro Não esqueça te avisar Oh, caminheiro Não esqueça te avisar É coisa linda Vou pedir, Brito, agora Pra você trazer Aquela imagem Do Raizeiros Que eu quero fazer agora Um comentário com o pessoal É uma imagem bem Isso mesmo Olha lá Eu vou comentar Eu vou comentar Sobre esse momento agora Por que que eu Falei hoje Que eu faria um especial Raizeiros Durante Quase esses 6, 7 anos De estrada Com esse espetáculo Naturalmente Por ele ser no plural Raizeiros A mídia naturalmente Começou a chamar de grupo De um É o grupo raizeiros E tal Então eu queria comentar Aproveitar esse momento hoje Pra contar um pouco Sobre essa história Há mais ou menos 8 anos atrás Eu Resolvi criar Um espetáculo Que pudesse voltar Em 1929 E que pudesse falar Da história Da nossa música Sertaneja Raiz Esse disco Por exemplo É o primeiro disco Da música Raiz Foi feito por Cornélio Pires Em 1929 Eu levei quase 4 anos Pra conseguir encontrar Esse disco no Brasil Ele é ferro e vinil Muitos de vocês Que estão aí em casa Hoje Agora As crianças Não tem ideia As músicas Antigamente Tocavam É aqui Eu tenho alguns discos Também aqui É Vocês querem ver Um negócio aqui Rapaz Olha lá João Mineira Menino do céu Muita gente Só pensa no CD Acabou o CD Já não tem mais CD Hoje nós temos Tem vários discos Aqui Vamos pensar aqui Esse aqui Ninguém tem John Lennon Será que alguém tem Esse É assim que nós Tocavamos nossas canções No passado Através de discos E quando eu resolvi Contar essa história Da música Raiz Eu criei um espetáculo Onde eu pudesse Cantar e contar As histórias Contar a história De Cornélio Pires De Tonico Tinoco De Sérgio Reis Renato Teixeira De Citãozinho Chororó Desses queridos Nomes maravilhosos De tantos nomes De Tião Carreiro De Zé Rico De tantos nomes Maravilhosos Que trilharam Essa história E hoje eu queria contar Porque no show Não tem como A gente contar Essa história Por que Raizeiros? Então Na imprensa Muitas vezes O pessoal me perguntava Por que nome Raizeiros? Ah, vem da música Raiz É porque é Várias pessoas Não Eu tenho uma honra De ter tido Nesse palco Vários músicos Rio Pretenses E de outras cidades Que já passaram Pelo palco do Raizeiros Mas qual é a essência Do nome Raizeiros? Hoje eu quero contar Pela primeira vez De uma maneira Onde você possa entender Quando eu quis Criar esse espetáculo Eu queria algo Que mostrasse A profundidade De uma marca musical De um país Então eu fui buscar Algumas referências Vou pegar um exemplo Aqui, ó Como se isso aqui Fosse uma árvore Esse pedestal Logo abaixo Dessa árvore Nós temos As raízes Que sugam As seivas da terra Para que mantenha Essa árvore de pé Porém Para baixo Dessas raízes Existem Os raizeiros São raízes Profundas Que mesmo Que você Arrancar Essa árvore Você Tirar ela Da terra Você tira ela Até com raiz Mas o raizeiro Você não consegue tirar Ele fica lá E o próprio raizeiro Pode brotar Essa foi a intenção De poder No Brasil Contar a história Dessa musicalidade Tão linda Por isso Para mim É uma honra Poder Interpretar Como intérprete Que sou Eu, Nazar E interpretar Essas canções Canções Como acabei de cantar Agora há pouco Caminheiro Do Jack Como cantei Há pouco Poeira A minha De volta Para o meu sertão E hoje Eu vou convidar vocês Para isso Para navegar comigo Na história Da música sertaneja E eu gostaria agora De fazer o seguinte Eu gostaria agora De Fazer uma canção romântica Todo mundo em casa Todo mundo apaixonado Com a família reunida Já tomando uma cervejinha Tomando Um suco Uma aguinha Fazendo uma Uma comidinha gostosa Esse horário agora É o horário da janta Não é? Então fazer uma música bem Eu vou pedir para o meu querido Júlio Vamos pegar aí As só lembranças Dos nossos queridos Rio Negro e seu Limões Porque a minha intenção Nesse espetáculo É enaltecer Esses nomes maravilhosos Ter a honra De poder contar E cantar Um pouco dessa história Vamos juntos? Vamos lá Vamos de música apaixonada Deixa cair Vamos lá Oh, 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 oh É sempre o pior momento Coração se faz viajante Sem rumo, sem horizonte Nos trilhos do pensamento Só lembranças Ficaram em mim Só lembranças Pagas Do que teve fim Quem perde a pessoa amada Se perde nas madrugadas No silêncio das esquinas Depois de uma despedida Entre o coração e a vida A saudade é uma cortina Só lembranças Ficaram em mim Só lembranças Do que teve fim Só lembranças Ficaram em mim Só lembranças Do que teve fim Laraná Laraná Ligados Pessoal de Goiânia Olha lá Dona Lélia Todo mundo lá Juliana Célio Seu Amadeu Todo mundo lá ligado Que coisa linda É a Karina Lá em Brasília O pessoal do Mato Grosso também Que maravilha Olha o seguinte É o pessoal aqui Mandando A gente montou aqui Um repertório Já furou tudo Porque assim Eles estão pedindo ali Vão mandando Vão fazendo assim O meu amigo Gustavo ali Marcellin Eles estão O Gu não quis ficar perto de mim O Gu Eu não vou atrapar tua barba não Os meninos vão atrapar a barba Eu não vou Faiou É o seguinte Estão pedindo que está com saudade O pessoal está com saudade Essa quarentena E saudade batendo E tal O Fabrício lá Estão com saudade O pessoal está aqui em casa Acho que nós Podíamos fazer a saudade Que tal que nós vamos fazer ela Um solzão Então vem Totalmente acústico Horrível Cristi Rá Deixa cair Você sempre fez os meus sonhos Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Já faz muito tempo Eu nem me lembro quando faz Eu nem me lembro quando faz O meu coração não sabe quando eram os dias E a minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda ganha Talvez eu seja no teu passado Mais uma página Que foi do seu diário arrancada Você sempre fez os meus sonhos Sonhos Eu choro Sinto Que há-se alguma esperança Saudade Quero arregar esta paz e não é da minha vida Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe quando eram os dias E a minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez ainda me lembra Talvez eu seja no teu passado Que fogo do seu diário arrancarás Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade, quero arrancar esta página Da minha vida Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade, quero arregar esta página Da minha vida Caramba, né? Como este povo fazia uma composição, hein? Santo Deus, né? Ao vivo, ao vivo, né? Gostoso isso aí, ó Até cortei um tempo lá para voltar no outro tempo Nós vamos descartando tudo ao vivo aqui, ó Eu estou tomando esta caneca aqui Esta caneca aqui tem história Quero agradecer imensamente A toda a família Santa Isabel Pelo amor, pelo carinho Sempre tiveram com o Nazar e toda a minha equipe A meus fãs A todos os seus clientes Uma empresa familiar maravilhosa Que leva o açúcar, o melhor açúcar Para todo o Brasil Hoje estou tomando aqui Minha bebidinha Nesta linda caneca Muito legal Saúde Deus abençoe vocês É Água Toma uma aguinha Eu Eu quero parabenizar todo Todo o trabalho É Dos artistas que estão Realizando Como eu aqui hoje Lives em suas casas Buscando arrecadar Buscando ajudar Buscando Trazer um Um momento desse difícil Para as famílias que estão com dificuldades É Nós fizemos essa primeira live E O que eu quero dizer para você assim ó Importa onde você estiver Que planeta você estiver Estiver comigo aqui no planeta terra Olha do lado Tem alguém que você possa ajudar Olha para o outro lado Já vai ter outra pessoa que você pode ajudar Então faça isso mesmo Colabore Ajude Eu vi toneladas de alimentos Eu vi toneladas de alimentos serem arrecadadas Isso é lindo Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo Então eu quero pedir isso aqui Que cada um possa fazer Independente de nós artistas aqui fazermos esses pedidos Eu vejo sempre que tem uma grande motivação dos artistas Ou de outras classes A gente se mobiliza Isso é lindo Mas se a gente conseguisse se mobilizar De casa Olhando para o nosso vizinho Pronto Eu acho que já teríamos Conseguiríamos resolver muito Então parabéns pela iniciativa Mas você que está em casa Vamos fazer isso Vamos olhar para o lado e ajudar Vamos mudar esse planeta terra A gente está destruindo ele né Eu fiquei impressionado Porque faz alguns dias aí que o país nosso melhorou É tanta hipocrisia Nosso Brasil ficou bom Nosso Brasil só tem esse Covid-19 Que veio da China Nem nosso é Nosso país tem tanto problema gente Nosso país parece que ficou bom do dia para a noite Ninguém mais fala no desemprego Ninguém mais fala na fome de pessoas Que estão lá na sua favela Que não tem um esgoto ainda Fica na sua casa Sim, mas tem um esgoto passando do lado Vamos, 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 vamos firme nisso Vamos olhar para a nossa realidade Somos um país de terceiro mundo Que precisa de força De brasileiros fortes De brasileiro que vamos enfrentar isso Com força Vamos vencer Eu tenho fé no bom Senhor Nós vamos vencer esse momento Tá bom? Fé Você acha que você não tem problema? Eu não tenho problema Só esse Covid Nós temos problema pra caramba Mas nós somos um povo forte Vamos comigo Vamos sair dessa Fique firme Ah, mas eu perdi meu emprego Às vezes eu perdi um ente querido Eu perdi meu pai Ele tinha 59 anos Ele dormiu e morreu Ele teve um infarto fulminante Também vamos morrer Faz parte É duro Eu tenho meu sentimento Porque você que perdeu um ente querido Mas acredite Nós vamos conseguir E vai ter um momento desse show Que eu quero fazer em homenagem Às pessoas Às famílias que perderam Às vezes um ente querido Não só por esse Covid, gente Pessoas que estão com problema em casa Que tem às vezes pessoas doentes Não por Covid Mas por outros problemas Eu tenho um amigo Que tem um filho Há 15 anos vegetativo Na sua cama Nós temos problemas Nesse problemas Mas o mais importante Ter fé Ter fé em Deus Ter fé na nossa Na nossa realidade Que nós vamos vencer Qualquer obstáculo Tá bom? Eu acredito Que vamos Com certeza Sair rapidamente Dessa situação E vamos Continuar lutando Com amor E com respeito Já já Eu vou entrar num momento Onde nós vamos fazer uma homenagem Especial pra você Na sua casa Também daqui a pouco Tem participação A Bruna tá aí Minha filha tá aí Cadê minha filha? A filha tá lá no cantinho Tá lá no cantinho do vinho Tá tudo pronto Aí você tá com a voz aquecida Você sabe que já já Você vai fazer uma participação Aqui com o pai, né? Tá tudo pronto? Tá animada Ó o sorriso dela Hã? Como que é? A vó tá onde? A vó tá assistindo Ô vó Um beijo A minha mãe Quando ela fala A vó é minha mãe É Ah em Goiânia Eu tô mãe também A minha sogra Hoje eu tenho uma música Pra sogra lá, hein? Eu amo minha sogra Essa coisa de não amar a sogra Tá errado Eu amo minha sogra Ela é maravilhosa Um beijo Dona Lélia Um beijo Mãe É gente Ó Família A gente precisa se unir Fica firme Não é não? Gente Hã? Ah é? Tá certo então Vamos que vamos Ó Vamos puxar o moldão do Tião aí É o seguinte O Tião vai ser uma sequência hoje, né? Eles tão pedindo o Tião aqui Mas o Tião daqui a pouco, né? O Tião daqui a pouco É Tá Então fazer o seguinte Ah tá Dijúlio, preparado aí pra mim? Hã? Eu acho que eu vou fazer o seguinte Eu vou pedir pros meninos virem comigo Vamos fazer uns boleros? Na unha Hã? Dijúlio, eu vou deixar o seguinte Eu vou segurar Segura assim O Gustavo tá olhando pra mim Com a vontade de soltar os dedos Nas cordas da viola ali? Vai ou não? O que que você acha desses boleros? Eu não improviso É? Mandar pra todo mundo Pra minha família Que tá lá agora mandando um beijo Hã? Vão fazer? Então vai Aô! Vai se preparando aí, Bruna Sebastião também tá aí? Cadê o Sebastião? Tá firme aí? Tamo junto, hein? Tchau! 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 Já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje choro de ciúme Ciúme é do perfume Que ela deixa no salé Garçom, amigo Apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje vou embriagar-me Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Boné cobiçada Das noites de sereno Teus olhos e um limão Teu corpo tem veneno Se queres que eu sofra É grande o teu engano Pois olha nos meus olhos Vê que não estou chorando Pois somente uma vez Amei na vida Pois somente uma vez E nunca mais Uma vez Nada mais Em meus olhos Brilhou a esperança Esperança que alegra O caminho da cruel Solidão Vamos puxar o amargurado nessa sequência, hein, Gustavo? Então, nessa mão Só no Gustavo lá Só no Gustavo Só no Gustavo Ó, só no Gustavo Abraão Aô BAM PRAÍM Vai, vai, só a ver Segundo Do que é feito daqueles beijos que eu te dei Daquele amor sem ilusão Que foi a razão no nosso querer Pra onde foram tantas promessas que me fizestes Não se importando que o nosso amor viesse morrer Talvez com outros tensas vivendo bem mais feliz Dizendo ainda que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhava com a riqueza que eu nunca tive E se ao meu lado muito sofreses O meu desejo é que viva melhor Vai com Deus Veja-se feliz com o seu anado Pelo que vai Tens aqui um peito meu velho Que muito sofre por te amar Eu só desejo é a boa sorte Siga teus passos Mas se tiveres algum fracasso Creias que ainda me possa ajudar É só Vai com Deus E já feliz com o teu anado Tens aqui um peito meu velho Desde aqui um peito meu velho Que muito sofre por te amar Eu só desejo é a boa sorte Siga teus passos Mas se tiveres algum fracasso Creias que ainda lhe posso ajudar Pega um lá maior pra mim Eu tentei te esquecer Dos nossos queridos Mato Grosso e Martim Ah, como quer te encontrar Nova noite Estou sozinho Procurando você Ah, como quer te abraçar Loucamente Olhar dentro dos teus olhos E dizer Não vivo sem você O tempo passa Ai, a noite O dia vem Tento fingir Mas não dá pra esconder Ai, eu sonhei Nas noites vagas Com teu amor Provei teu beijo Mago e enfim Eu dou Eu sei que não dá pra esconder Eu sei que fosse mais forte que esse amor A minha pensão A minha pensão Sou por teu Mas que eu queira desfarçar Como estou O meu coração Te nega a aceitar Passa o tempo Eu não esqueço de te amar Abraço, meu amigo O tempo passa O tempo passa Ai, a noite O dia vem Tento fingir Tento fingir Tento fingir Mas não dá pra esconder Ai, eu sonhei Nas noites vagas Voltei Voltei Por mais que eu queira desfarçar Como estou O meu coração Se nega a aceitar Passa o tempo Eu não esqueço de te amar Quantos shows tivemos que cancelar Vai cancelando Vai mudando data Vai mudando de agenda A gente preparando a turnê Um tenor, né? Um tenor no sertão E aí aconteceu tudo isso Quantas empresas tiveram que parar É natural Quantas pessoas em casa Então assim Eu quero mandar o meu beijo Pra você que está em casa Com a sua família Que esteja tudo bem E daqui a pouquinho Eu quero fazer um momento Que a gente sempre faz No show Raizeiros Que é o Momento de Fé São algumas canções Que a gente faz Que eu sempre me emociono Porque O Homem do Campo A história do Raizeiros É contar a história do Homem do Campo, né? Porque Cornelio Pires Ele queria defender o Homem do Campo O Homem do Campo No 1929, gente O Homem do Campo O pessoal falava O Caipira, né? Ele não tinha direito a voto Não é que ele não tinha acesso ao voto Ele não tinha direito ao voto A sua esposa também não tinha direito ao voto Os seus filhos não tinham direito a ir pra escola E Cornelio Pires teve um O sentimento de defender esse Homem do Campo Aquele homem ali, ó Cornelio Pires O primeiro A defender o Homem do Campo E ele tinha E ele tinha Na época Degradeava Uma barriguinha Uma barriguinha Uma barriguinha maiorzinha Fazer uma barriguinha maiorzinha Fazendo a própria casa Eles cuidam da própria saúde São seres humanos fantásticos E inteligentíssimos Aí tem uma coisa interessante Que ele falou assim, ó É, mas eles falam errado Mulher, oreia Zói, né? Aí Cornelio falou assim Não, querido Isso não é falar errado São diminutivos Porque isso é uma língua indígena Natural brasileira As crianças que estão me ouvindo aqui agora Assistindo aí pela Na sua casa, ó A língua falada naquela época Era indígena Não estava errada, não O nome era Yengatu A língua indígena Uma das mais antigas línguas indígenas brasileiras Pesquisa depois Yengatu Então assim Respeita nós Respeita o Homem do Campo Respeita o Caipira Que esse sabe o que fala Esse sabe o que faz E a minha honra de poder interpretar então São canções que nasceram lá Naquele começo O Xistãozinho Chororó Meus queridos Ele sabe o que eu estou falando aqui Dois garotos Que trilharam uma história muito linda Chegaram agora Vão completar aí 50 anos de carreira, não é? Ele sabe o que foi o início O Marcel Não sei se está me assistindo É Meu querido meu tio É, o tio Marcel lá Fez dupla comigo nos anos 90 Na época dele Eu tenho até um disco aqui dele Vou pegar aqui para vocês verem, ó Na época dele Ele cantava lá com o Xistãozinho Com o Zé Rico Não era igual hoje não, gente Vamos ver se eu vou achar aqui, ó Vamos chegar aqui que eu vou achar ele Onde está o disco, gente? Espera aí que eu vou achar É, Daniel O Xistãozinho Chororó Olha o Xistãozinho Chororó aí Filma aqui para mim, ó Olha o cabelo do Xistãozinho Chororó Coisa mais linda Essa época Olha o Xistãozinho Chororó Então, deixa eu olhar lá Olha que coisa Respeito, hein Brasil Aqui tem história Isso aqui é maravilhoso Fala no microfone, né? Olha aqui, ó Nem eles têm, viu, gente? Nem meu Isso aqui é meu tio Nem ele tem isso aqui, ó Viu? Nem ele tem Você sabia desse disco? Quer dizer É Isso aqui é o Marcel, ó Na época eu montei o Lobato Isso aqui, gente O Marcel tem uma história muito legal Com o Xistãozinho Chororó Eles tinham uma Eles vão lembrar O Xororó vai lembrar disso aí Eles tinham uma Uma TL Entendeu? Tipo, parecia uma Brasilinha É E aí Eles entregavam lá e falavam assim E esses moços aqui, o Monteiro, ó E o Monteiro Tinha uma variante um pouco mais nova Uma ajeitada um pouco, você entendeu? A deles não estava muito O Xororó vai lembrar disso Aí aqui, ó O Monteiro O Dom Monteiro falava assim, ó Se precisar, pega meu carro Pode pegar aí, ó Eles pegavam o carro emprestado Para fazer os shows Lá no Sapé, Itanabí, naquela região E depois eles devolviam Sabe como? Cheio Tanque cheio O carro prefeitinho Lá o tanque cheio Por quê? Sempre foram pessoas muito sérias Pessoas corretas, né? Uns meninos que lutaram O que esses meninos O que esses meninos batalharam Para poder mostrar música sertaneja Não está fácil, não Dom Monteiro e Lobato Chitãozinho e Chororó Meu Deus do céu Primeira vez que eu mostro isso No show não tem como mostrar isso, sabia? Chitãozinho e Chororó É uma honra Eu como um artista, intérprete Poder Dizer Eu estive Quando nós perdemos Nosso Seu Zé do Rancho O Zé do Rancho vivia dentro de casa A gente fazia Gravei no meu disco Algumas canções do Zé do Rancho Seu Seu final do sogro O vô da Sandy Do Júnior, não é? Aí ele falou assim Mas o meu pai com 87 anos Mas ele está tocando violão ainda Tocava violão Ele vinha aqui em casa A tocar violão Ensaiava E ele gostava de uma canção Que eu quero fazer só um trechinho Em homenagem ao Seu Zé do Rancho O Gustavo Acho que ele andou o maior Só pra fazer um trechinho Deixa eu lembrar aqui Dá um dó maior pra mim É uma canção Deixa eu lembrar aqui um trechinho Perilampo, vagalume É Deus, busco o meu cantar Tanta coisa acontece E carece, mata o tal Perilampo, boiadeiro Tange o gado sem saber Se é o gado é quem o lava Quem é boi não tem querer Vamos por refrão Voa, vagalume pirilando Voa, vem meu canto iluminar Voa, ilumina o seu destino Ilumina o meu caminho Essa noite sem lua Depois Depois, obrigado, depois da morte do seu Zé do Rancho Eu nunca mais tinha cantado essa canção Querido e saudoso Zé Um dos maiores maestros desse Brasil Histórias Um povo é feito de sua história Você Pense O dia que você não conseguir contar quem você é Você vai deixar de existir O dia que você não conseguir contar a sua história Você deixa de existir Vem comigo Vamos fazer O telefone mudo aí de julho Tem aí? Vamos fazer junto comigo? Vamos descer a moda Oi, boy O boy tá lá conectado Manda uma mensagem pra mim, hein, bó? Vamos juntos! Cadê o Gustavo? Vamos pegar! É nóis! Vamos! Vamos! Eu quero que risque meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone e não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu tédio quando os seus amores não me satisfaz Cansei de ser o seu remédio, fazer o que sempre quis Cansei de curar sua voz quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi o meu telefone cortar Você vai descrever várias vezes Telefone mudo não pode chamar Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Cansei de curar sua voz quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi o meu telefone cortar Você vai descrever várias vezes Telefone mudo não pode chamar Rapaz do céu! Que esmodão, não é não? Coisa mais linda! Tá tudo chique aí, gente? Tudo firme? Oh, meu Deus do céu! Então é o seguinte Começando a aquecer aqui o negócio aqui, gente Aí sabe o que acontece Vou contar um negócio pra você Eu estou acostumado de sentir as palmas de vocês Além da energia que vocês mandam Que muitas vezes me emociona Você já sabe que muitas vezes eu choro mesmo no show Tem modo aí que eu choro mesmo Lembro do meu final do pai Eu lembro de... Às vezes vocês se emocionando ali Eu choro mesmo E eu disse que eu tenho que melhorar isso Porque às vezes eu não posso chorar no show, né? E eu estou lutando pra isso Se hoje acontecer aqui, vocês me ajudam aí Então como eu não estou sentindo as palmas Eu estou sentindo a energia Quero te falar Estou sentindo aqui Tá bom? Obrigado por cada um que está conectado aí No seu celular No seu notebook No seu telão Que Deus abençoe a vocês Vamos conseguir passar esse momento, não é? Eu acho que agora eu queria fazer uma moda de fé Eu queria agora Eu sei o que é perder um ente querido E a gente tem que entender que é assim É assim mesmo Vamos respeitar a lei divina Às vezes é difícil de aceitar Mas nós temos que aceitar Que nós temos que ir, vir e ir Só que não esqueça, viu? Que o mais importante Estou aqui ou estou aqui? Onde eu estou aqui? Estou aqui? Então tá, vou falar aqui então O mais importante É a caminhada Vou contar um negócio pra vocês Tem duas coisas muito sérias na vida de um ser humano Que ele precisa saber Um deles é o momento em que ele nasce O segundo É por que ele está aqui Por que ele veio Por que ele nasceu Tá certo? Pense nisso Eu ia pedir pro Sebastia Ele tá por aqui? A Bruna já tá por aí também? Ô Seba, vem cá meu filho Traz a nossa mãe aparecida Pra participar do aumento de fé Como a gente fez no DVD Agora aqui em casa Com a Maria Independente de religião A nossa mãe aparecida Sempre esteve conosco Nosso oço A Tatiana e o amigo Jorge Me levaram pra Em São Paulo Essa mãe aparecida Simbolizando A mãe que protege a gente na estrada Já tivemos amigos que Se foram na estrada Porque viaja o tempo todo A gente já teve Momentos difíceis também na estrada Então No momento o Brasil não Mas o mundo está passando Um momento difícil Então eu vou pedir pra mãe aparecida Que jogue o seu manto E nos proteja desse momento difícil E agora entramos no momento de fé Do nosso show Convido você a vir comigo A cantar junto A canção E algumas canções No momento de fé Eu vou começar com uma canção Até vou pedir se Vocês me ajudam aí A achar O Sérgio Reis Renato Teixeira Pra mim Você busca eles aí pra mim? Eu tive a honra Do show Raizeiros De chegar a mais de meio Nós chegamos a mais de meio milhão De pessoas já Que assistiram esse espetáculo Esse show Eu tive a honra De ter a assinatura Desses dois nomes monstruosos Que é Sérgio Reis E Renato Teixeira Fizemos aí uma média De uns oito shows juntos E quando eles disseram assim Vamos sim Nazário Nós vamos cantar com você Nesse show Raizeiros Pra poder dignificar A canção da música sertaneja Mas a eles era uma homenagem E hoje eu quero fazer Essa canção Daquele mestre ali ó São dois monstros sagrados Mas aquele Renato Teixeira Eu falei Quando você fez Romaria Você tava iluminado né Tudo que você escreveu Você tava iluminado Então amigo Amigo poeta Amigo escritor É um amigo Que Sempre que a gente pode A gente troca uma ideia E ele sempre tem uma palavra Legal pra falar Um gênio Obrigado Aqui né Obrigado sempre Pela sua existência Obrigado por permitir Interpretar essa canção Tão linda E ter gravado ela Tá bom Sérgio Reis Deus ilumine sempre Sua vida também Meu querido Nesse momento de fé Do Sol Raizeiros Que a gente possa Atravessar com força E dignidade Esse momento Com Maria É de sonho e de pó O destino de um só Feito eu perdido Em pensamentos Sobre o meu cabelo É de laço e de um lar De jubeira ou de lá Desta vida Cumprida A sol Suca e pira-pira Para nós Senhora de aparecer Ilumina-me No escuro e fundo O trem Da minha vida Sou caipira-pira Para nós Senhora de aparecer Ilumina-me No escuro e fundo O trem Da minha vida O meu pai Foi pior Minha mãe Solidão Meus irmãos Perderam-se E na vida As costas De aventura Descasei Joguei Investi Desci Se há sorte Eu não sei Nunca vi Suca e pira-pira Pira-pira Para nós Senhora de aparecer Ilumina-me Ilumina-me No escuro e fundo O trem Na minha vida Suca e pira-pira Para nós Senhora de aparecer Ilumina-me No escuro e fundo O trem Na minha vida Me disseram Porém Que viesse aqui Para pedir Em Romaria E prece Paz Nos desaventos Mas como eu não sei Rezar Só queria Mostrar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Suca e pira-pira Para nós Senhora de aparecer Ilumina-me No escuro e fundo O trem Na minha vida Suca e pira-pira Para nós Senhora de aparecer Ilumina-me No escuro e fundo O trem Na minha vida É uma sequência Sol maior Panis Que Deus mande pão Aos pobres Momento de fé Momento de fé Homem do campo Vani Sãs e Cú Vani Vani Sãs e Cú Sãs e Cú Naturali qualicus, vivulis da minha vida Ares mirabilis, lendo cada menudo Pabern, pabern, servusetumir Pabern, pabern, servusetumir Pabern, servusetumir Pabern, servusetumir Pabern, pabern, servusetumir Pabern, pabern, servusetumir Pabern, pabern, servusetumir Sérgio, 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 é do Néus. Este momento de fé, eu sei que se não fizer vai ter, porque o pessoal vem falando bastante, né? De uma canção que nós gravamos na sequência em dois DVDs. Aleluia! Pedi aí pra vocês me ajudarem, então. Obrigado! Eu quero agradecer. Essa canção veio do Paraná, meu cunhado. Meu cunhado falou assim, vou te mandar um padre que fez essa canção, que eu gostaria muito que essa canção entrasse um dia num dos seus shows. Ela entrou duas horas antes, a regravação dessa canção no nosso DVD. Vamos lá! Vai se preparando, Bruna, vamos começar já já, hein? Soldado a casa regração, menino enfermo se curou, e hoje não há trabalho sobre a chuva. Desesperado se salvou por causa de uma boa ação, e hoje ninguém o despreza. Aleluia! Vem cá, Bruna! Vem entrar, entra aqui. Canta essa canção com o Pai. Aleluia! Vem cá! Aleluia! Senta aí, bebe um pouco. Meu, tá bonita, hein? Meu Deus! Aleluia! Amor! Aleluia! 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 Aleluia Foi meu querido Gustavo Balot Você falou assim irmão Você tinha que colocar essa canção Ave Maria no Morro Barracão De cinco Sem telhado Sem pintura Lá no Morro Barracão É Bangalô Lá não existe Felicidade Já ganha céu Pois quem mora Lá no Morro Já vive Pertinho do céu Tem alvorada Tem passarada Ao parecer Sinfonia De pardais Anunciando O anoitecer Eu morro inteiro No fim do dia És uma prece Ave Maria Eu morro inteiro No fim do dia És uma prece Ave Maria 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 Eu morro inteiro No fim do dia No fim do dia No fim do dia No fim do dia Rezo uma prece Não pode ter ter Ave Maria Não pode ter vergonha de olhar para Deus Vai Ave Maria Ave Maria E quando o morro escurece, eu levo adeus a minha prece Ave Maria Ave Maria Que lindo momento de fé Mãe Aparecida Cadê o Sebastião? Vem pra cá, Sebastião Leva a mãe Aparecida lá, põe lá na mesinha Você está recuperada no fôlego aqui, né? Eu queria falar uma coisa para as crianças Oh, Seba Rapaz, tá? Você viu que você cresceu, né, irmão? Olha o meu fio, o tamanho que está, gente Isso aqui tinha dois aninhos ontem, hein? Está com quanto? 40? 16 Pega lá o afoxê Vamos lá, vamos fazer uma moda com o pai aqui Vou fazer a tua música Vocês viram aí, gente? Qual? É, quem manda, manda Vamos fazer aquela primeiro, o que você acha? Hã? Você está afim de cantar com o pai? A mãe quer fazer aquela lá? Nós tínhamos combinado de fazer ela Uma aguinha aqui Deixa eu me arrumar Pera lá Eu falei que eu ia falar com as crianças Aí o Sebastião entrou E eu quase que eu esqueci, ué Ô, Brito As crianças hoje não estão aprendendo Nós não estamos sabendo direitinho Como é que faz oração Aí outro dia uma criança falou assim pra mim Como é que eu faço uma oração? É só você falar com o seu coração com Deus Fala o que você sente da sua alma Que tudo vai dar certo E aí ele falou assim E o que mais que eu posso fazer? Eu falei, fique de joelho Quando você for fazer uma oração pro papai do céu Fique de joelho É a coisa mais linda Só devemos ficar de joelhos, não é não, Brito? Para o papai do céu Ah, entendi Então quando eu fiquei de joelho aqui É pras crianças entenderem Que não é feio ficar de joelho pra orar É lindo Tá bom? Viu, Ana? Joãozinho? Matheus? Luquinha? É nóis Nossa, eu entrei aqui Eu nem dei oi, né? Faz isso aí Eu derramei água aqui, ó Eu já derramei Família, amigos Tô aqui Tô lendo vocês Lendo os comentários Oi? Oi, amigos Uai? Você tá achando o quê? Entendi Tá a galera em peso Cadê a minha esposa? Ó, amor, vem aqui Vamos dar um oi Faça o favor um pouquinho Vem cá Vem aqui Morrendo de vergonha lá Fala, mamãe, vim aqui Vem dar um oi aqui, por favor Nossa senhora, você vem Vem cá Vai, Cássia Dá um oi Vai, amor Três, dois, um Fala um oi pros teus amigos Quero ver como é que você faz Vamos ver Oi, gente E aí, como vocês estão? Tudo bem? Tão bem, né? Isso aí Dá o microfone pra ele falar Boa noite também Fala boa noite pros amigos Boa noite, gente Meu nome é Sebastião Ah, jura Ninguém sabe Jura Jura O pessoal de Orinhos, viu? Um beijo Pessoal de Orinhos Nossa, mas você tá bonito Gente, olha como é que é ficar aí em casa Vai ficar uma coisa louca isso aqui Pessoal de Orinhos Tio Renato, Tia Celina Pessoal de Orinhos Um beijo Orinhos, meus queridos Eu não sei onde ficar Olha, tem muita câmera aqui em casa Eu não sei também Gente, deixa eu te contar um segredo pra vocês Eu tenho meus peixes ali, ó Que os peixes meus Não sei se tá pra pegar daí Mas eles tão lá, ó Agora há pouco tava todo mundo no canto Olhando aqui Eles ficaram tudo no cantinho ali Pra ver o que tava acontecendo Ô amor, vem cá Não é pra sair não Não, não acabei Vem aqui Rapaz, minha esposa Ela tá de nazar, gente Eu quero ver Ó gente Tá tendo um monte de live linda no Brasil Mas eu quero ver a esposa Mas mais linda que essa não tá tendo Mais linda Não tá E que carrega Olha isso aqui Nossa, amor Pelo amor de Deus Eu não tinha visto Você viu, gente? Que coisa linda, ó Você não vai falar do seu filho? Toda linda, que produzida Ah, pronto Ó o ciúme Ah, pronto Bateu o ciúme Amor Brincadeira É, vocês estão acompanhando lá? Sim Fala aí Fala, manda um beijo pros irmãos agora Beijo a todos Obrigada pelo carinho Todos que estão assistindo Nós estamos entrando nas casas Sim E eles estão entrando na nossa Isso Obrigada A gente nunca recebeu tanta gente É Diz que não pode falar o número de gente Já tem 23 pessoas, gente, assistindo É Quase de meio milhão de gente, gente Olha que coisa linda Na nossa casa Sim Não é? Na nossa casa E isso é tão bom Porque É, primeira vez A gente sempre abre a nossa casa, né Pros nossos amigos E hoje nós estamos abrindo a nossa casa Pra tantas famílias Tantas crianças Tantos jovens Obrigado, gente De coração Às vezes eu me perco um pouquinho aqui Porque tem três ali E elas ficam mexendo sozinhas Gente, eu tô quase que sozinha aqui mesmo Hoje nós temos umas quatro, cinco pessoas aqui Que já já vou agradecer a todos eles Seguindo sempre as recomendações A gente não pode ter nossos músicos todos Nossa equipe aqui hoje Então, em nome, né? O Gu, Marcelinho ali Em nome de nossa equipe Um abraço a todos eles, né? Esdras Nunes Maicon Vini Maicon JP Jonathan Cezinha Nossa, gente É tanto nome Eu vou comer Bisteca Tem uma galera tão grande aí Fred tá ali De Júlia Tá ali cuidando de tudo Olha, que coisa linda Brito cuidando ali Luiz também Então, Ed É um bom Um momento que a gente precisa É o que eu falei, né, amor? A gente conseguir passar por esses momentos Todos, né? Juntos, né? Sim Vamos passar? Sim Ela não gosta de falar muito Então, deixa eu fazer uma música aqui Todos, todos Toda a família Muito carinhoso Itapaci, minha mãe Meu pai Minhas irmãs Gente, isso aqui é igual de Pequi, rapaz Isso aqui Isso aqui é de Itapaci Itapaci não tem no mapa, viu? Mas é linda a cidade Outro dia eu fui procurar Itapaci Você lembra? Vem cá Eu fui Há uns 10 anos Ela falou assim Vamos lá pra Itapaci Uns 15 anos atrás Eu falei, vamos Aí, Fred, eu puxei no mapa Só tinha uma igreja Olha que a sua sogra tá assistindo, viu? Aí eu peguei e falei assim Gente, é uma igreja Tá bom, vambora Cheguei lá O que é aquilo? A cidade Gente, é uma cidade acolhedora É aquela cidade que tem um estilo antigo Aquele estilo gostoso Você chega, todo mundo é amigo E, nossa, um abraço Itapaci Um beijo a todos vocês Logo, tamo junto aí também, né? Beijo, São José do Rio Preto Rio Preto? Rio Preto é nóis Beijo Bora cantar que é o que o povo quer ouvir Vamos fazer? Vamos lá É música É música Você vai cantar? Vamos Vai junto Assim, né? Meus queridos Uma homenagem aqui, minha filha Vai lá, Ceba Posso começar? Essa é uma velha história De uma flor Um beijo Conheceram um amor Numa noite fria de outono As folhas caídas no chão Na estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase Que é a flor mais linda do jardim A única que suportou Merece conhecer o amor E todo o teu calor Ai, que saudade de um beija-flor Que me beijou depois do amor Pra longe demais Pra longe demais Saudade de um beija-flor Lembrança de um antigo amor O dia amanheceu domingo Eu dormi e acordo sorrindo Vamos lá Essa é uma velha história De uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor Numa noite fria de outono E as folhas caídas no chão Da estação que não tem cor A flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor Que diz que o frio é uma fase ruim Que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou Merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai, que saudade de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe demais, pra longe de nós Saudade de um beija-flor Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu durmo e acordo sorriso Ai, que saudade de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe demais, pra longe de nós Saudade de um beija-flor Lembranças de um beija-flor É, tá faltando a Brê A Brenda e a Anitta, verdade? Então é o seguinte, Brê, minha filha linda Tá de seis meses grávida da Anitta Minha netinha que tá pra vir Gui e Rodrigues, tão lá no apartamento deles Tão lá, tão assistindo Que o papai do céu, a mãe do céu abençoe vocês Que essa sensação tá linda, maravilhosa aqui, né E que em breve a Anitta estará aqui conosco Correndo aqui, ó Fazendo bagunça Deus abençoe, o pai tá muito feliz com esse momento E logo, logo a Anitta tá aqui com a gente Se Deus quiser Um beijo pra vocês aí, tá bom? E o Perseu, ele deve ter essa ideia Dá uma volta Vamos lá Já o Perseu aparece aí É o seguinte Seba Eu sabia que você ia vir Gostei de ver Tava com vergonha Agradece todo mundo Obrigado, gente Queria mandar um abraço aí pro Pedro, pro Paulo Manda beijo, manda beijo também Ah, um beijo pra Novais Quem mais? Pra escola, pô Pra minha escola Tá bom É, tá bom Os professores, é importantíssimo O professor é o que É isso, manda um beijo pros professores também E fala que logo, logo tá tudo de volta Vamos ver, vocês querem Fala você, fala você Poxa, queria agradecer mesmo também pelos professores Ajudando mesmo nessa quarentena Dando uma força Obrigadão, hein Valeu, uma salva de pão Lindo Valeu Cuida de tudo lá nos bastidores, hein Tá bom? Já preparou uma comida pra nós lá já, não? Não Vamos fazer mais uma canção? Vamos fazer uma do rei? Do rei, Roberto? Vamos lá Vem comigo Quer pé em pé? Eu tenho que controlar Feche os olhos pra não ver passar o tempo Sinto falta de você Anjo bom, amor perfeito Meu reino Sem você não sei viver Então vem Eu conto os dias, quantas horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Os segundos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando te querendo, te amando Coração quer te encontrar Então vem Que nos seus braços Esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Sem você Eu não vou saber me acostumar Sem suas mãos pra me acalmar Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho ou amor sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa quem eu vou O que passou, passou, então vem Passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando te querendo Eu não vou saber me acostumar Eu não vou saber me acostumar Sem suas mãos pra me acalmar Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho ou amor sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa Já não importa quem errou O que passou, passou, então vem É só cantar É só cantar Tá aqui com a gente Esse é o Perseu Judiado Deixa ele aí É... Ele veio Gente, falar pra vocês Pensei que seria fácil Não é fácil fazer live, não Não tem ninguém Você fica aflito Eu, hein Ninguém é aqui, né Vamos fazer uma canção pra vó Vamos Quero dedicar essa pra minha avózinha Vó Ana Lógico, pra toda a família Os brinquedos, um recado é pra mim? Você tá chegando aqui? Porque Minha vó, ela sempre pede essa canção Pra nós, né Pro meu pai E... Ah, legal Vou dedicar essa canção pra ela Saudades Muita saudade dela É mesmo A gente faz só uns 30 dias Que a gente já vê ela A gente não vê Isso, amor Vai legal Vai mandando aqui pra mim Que é legal Eu vou no seu canal Legal Tem uma galera muito grande no set aí A gente ainda tá começando a organizar tudo isso Então quero mandar um beijo a todos vocês Que estão no set aí A gente não vai conseguir às vezes Estar respondendo todo mundo e tal É... Então... É... Um beijo a todos vocês Quero agradecer a todos os contratantes Todas as cidades que nós já passamos É... A todas as prefeituras A todos os... É... As equipes, né Que tem levado o Nazar Com o show Raizeiros pro Brasil Quero agradecer mesmo imensamente, né filha E que... Eu quero falar assim Então uma coisa importante Que eu queria falar aqui Você empresário É... Que tem o interesse De repente de fazer uma parceria E ir com esse show Para o Brasil todo Nós estamos com uma turnê nacional Que teve que ser parada E ela é... Tem o apoio do governo Através da lei Rouanet É... E nós podemos Poder caminhar nesse momento de... Nós estamos aqui Somos 22 famílias Que acompanham o meu trabalho E... Estamos... Mais... Mais ou menos Mais umas 25, 30 Que são Intermediatamente diretos Ligados a esse projeto E que a gente podia estar fazendo Pré-produção desse espetáculo Nesse momento de dificuldades Então se você é empresário E tem o seu imposto de renda E quer participar desse projeto Entre em contato depois conosco Fale com a minha equipe Fale com o meu querido Gustavo E... E participe Ajuda a levar esse espetáculo Para o Brasil Coloque sua marca Através de um... De uma maneira séria E correta É... Através do seu imposto de renda É... Então um beijo a todos Os nossos contratantes É... Tá mandando aqui O pessoal da HRT também Olha... Assistindo Um beijo a todos vocês aí É... É... Um beijo querido Tanabi Tá em peso também Tanabi em peso Olha isso Verdade Obrigado Gente Olha aqui o Matheus Caramba Matheus ligado lá Matheus Calismar Seu Calismar Seu irmão Lucas Tá lá no Macapá Pô, te assistindo no Macapá Um beijo Macapá Olha lá Que legal aqui Vocês aqui na live Que legal É... Olha o Primo Hugo Olha o Primo Hugo aqui Caramba Beijo Hugo Deus abençoe É difícil na live né filha Porque a gente acaba esquecendo De falar o nome isso aqui Fica passando aqui assim A milhão de... Nossa é muita coisa Muita gente falando É... Que legal A gente vai ler todo mundo Com calma Eu quero... Não sei o que dizer pra vocês Tem uma coisa pra eu pedir Renan Contreira aqui ó Assistindo e mandando Alô aqui pra gente Olá Renan de Tanabi É... Galera Quem estiver tirando fotografia Posta lá no Insta Marco Nazaro Arroba oficial dele Do Instagram Pra gente poder depois Olha o Fabrício aqui da burguesa Ô querido Fabricião Pra gente postar depois né Nossa É... Que legal isso aqui gente Que legal O Vicente da MM Querido Vicente de Olímpia Rapaz Imagina o seu coração Cantando com a sua filha Tá arrebentando aqui amigo Quase pulou aqui pra fora Aqui É... Tá uma loucura Eu quero mandar também um beijo Sabe pra quem? Não Pra Vitória Pra Marim Pro Danilo Com certeza Eles estão lá ligados também A gente tinha um show agora Agendado em março Lá com eles né Verdade Mas dá um beijo O pessoal de São Carlos Também O pessoal de São Carlos Comprando os ingressos Puxou e teve que né Mas nós vamos mudar a data Logo logo nós estamos fazendo Né Marcelinho Na verdade Já já né Já já volta tudo É outubro novembro aí É segunda mídia Segunda mídia novembro Meu Deus do céu gente Não Já já não é não É Ed O que você acha Ed? Ele tá com um negócio na boca ali Não dá pra ver direito É isso Tem que fazer com segurança É isso aí mesmo Vamos fazer uma música então aqui A avó tá lá Tô recebendo mensagem da avó Que ela tá lá Assistindo É tanta gente Eu quero pedir desculpa Porque não tem como Mas assim A gente vai vendo aqui Conforme eu vou podendo Então assim Aqueles que eu não falar É lógico que não tem como Falar de todos Que Deus te abençoe Um beijo no seu coração E nós vamos fazer em breve Mais uma Depois mais uma A gente tá com programação Agora de 196 live É 196 Brincadeira Brincadeira É uma loucura isso né Eu tô gostando disso aí É meio estranho Mas é diferente né Tá tudo certo aí Tá tudo tranquilo Vamos lá Não vamos ter intervalo nenhum não Eu vou segurar direto aqui então Eu vou fazer o seguinte Eu não tenho muito jeito Pra isso aqui não Mas eu vou puxar aqui Uma música com a minha filha Que faz tempo Nós gravamos ela né filha Sim Só que nunca foi cantada Pro público Viva por ela Por Edja Andrea Bocelli Mas a gente nunca fez A gente gravou Mas nunca cantamos né Gravamos Deixamos guardadinha Eu vou fazer italiano Ou espanhol 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 Por favor Vou pegar em espanhol aqui Você não vem com italiano Uma hora dessa Italiano não? Uma hora dessa Eita Eu vou encontrar a letra aqui Porque eu posso Pra não esquecer Pra fazer bonitinho Não tá indo gente O negócio aqui Tá uma loucura Essa foi com a Sandy Não Eu só quero a letra aqui Não Você pôs tradução pai Não Eu quero em espanhol Coronavírus Nossa Coloca aí Viva por ela Então vamos lá Viva por ela Com dois L's Já vai aparecer Põe Olha lá É com a Marta Essa que é com a Marta Não, não é essa Deixa eu colocar na essa Essa Ah, ela aqui Tá certo Espanhol Muito bom Vou colocar aqui também Esdras Maicon Claudinho Vini Né Um beijo no coração de vocês Nosso maestro tá lá Verdade Não tá ainda aqui não A internet tá bombando E o negócio não tá aí não Não, já foi Ah, é porque eu tô usando o Wi-Fi Ah, é? Uhum Nossa Não era pra usar não Não sabe Gente, tem 198 ligações aqui Não vou poder atender hoje, não Onde que tá aqui? Se não vai sair isso aqui, não É isso aí sim Aí É, ela conseguiu Tinha razão Então vamos junto Pode começar, meus queridos A primeira vez ao vivo, né? Vivo por ela Sem saber Se lhe encontrei Não me encontrei Eu me recordo Como foi Para final Me conquistar Vivo por ela Que medo Toda minha força De vida Vivo por ela E não me pesa Vivo por ela E eu também Não te me pongas Tão celoso Ela entre todas É a mais Doce e caliente Como um beijo Ela ao meu lado Sempre está Para pagarme Soledade Soledad Mas que por mim Por ela De eu vivo Também É a mais Já que me enviou A tocar a sua visita Quem me vê no verso triste A noite não existe Se é trás daquilo Vivo por ela, já que me dá Todo o afeto que lhe sabe Às vezes pega de verdade Pelo suporno que não duele Vivo por ela, já que me dá Por seu valor que aleita Para sentir um pouco vivo Como duele quando falta Vivo por ela, já que me dá Como brilha forte e alta Vivo por ela, já que me dá Se ela canta em mil garganta Mis pernas más negras Espanto Vivo por ela, já que me dá Que ela vive dentro de mim É a vida, é a vida, é a vida Se está junto a mim Se está junto a mim Se está junto a mim Cada dia uma conquista A protagonista É Zé de Atão Vivo por ela, já que me dá Vivo por ela, já que me dá Onde ela segue a salida Porque a música é assim Ela é sincera a ti por vida Vivo por ela, já que me dá Noites de amor e liberdade Se rube essa outra vida Lá vivo por ela, já que me dá Ela assiste a música Eu vivo por ela, já que me dá Eu vivo por ela, já que me dá Eu vivo por ela Amém É uma honra Sempre ter tantos dons Perto de mim Sempre falei para vocês Sou um privilegiado Gente, vocês não tem noção Da qualidade desses meninos Que Deus abençoe vocês Viu, parabéns É Vamos fazer um momentão Fica perto aí Para você ficar no pandeiro Fica ali Senta aí Vamos fazer o pandeiro daqui a pouco Senta aí Fica aqui, fica mais um pouquinho aqui Eu vou ficando, não estou sozinho aqui Pega o teu pandeirinho lá Que agora eu vou fazer o chão Vamos começar Vamos fazer o que a gente faz no show Porque é o seguinte Cadê o boy? O boy está lá Gustavo, você sabe que essa parte aqui O boy falou assim Quando vai ter O Nazar Cantatião E também meu amigo Jean Dornelas Nosso querido Doutor Advogado querido Nosso Nosso vereador da linda cidade Aqui de Rio Preto Jean, um beijo Um beijo ao prefeito Edinho A todos vocês Ele disse assim Quando vai ter Nazar Cantatião? Aí eu vou fazer o seguinte Um desafio Porque aquele pessoal Todo mundo mandando música Mandando música, né? Eu queria fazer um desafio hoje É canções que eu vou cantar Pela primeira vez No Né? Um show É um show Em live Ao vivo E eu queria Atopê o desafio O pessoal falou assim Nós queremos ver o Momento Tião Nós já temos o Momento Tião No show, né? Momento Tião Onde a gente faz homenagem a ele Mas ele é Pardinho Lembrando de Pardinho Que voz tinha Pardinho, né? Que voz tinha Tião Carreiro Os percussores Vamos fazer uma homenagem a eles E estender a homenagem? Pode ser? Então vamos fazer o seguinte Me ajuda aí Ed Traz pra mim aqui Eu vou te falando aí Conforme for fazendo, tá? Eu não enxergo direito Então vamos lá Vamos ver se vai ficar bom aqui Rapaz do céu A gente vai melhorar isso aqui Não dá pra ver, né? Dá pra eu sair e voltar Mais uma vez Meu beijo A Açúcar Santo Isabel Pelo carinho Sempre, gente Também a Unimed Que já estiveram conosco Pessoal da Burguesa Cerveja Burguesa Um abraço a todos vocês Gente do chat aí Obrigado pelo carinho de vocês Pessoal que está em casa Todo mundo assistindo Que honra Obrigado pelo carinho Deixa eu me preparar aqui A gente vai começar então Como nós fazemos no show Raizeiros Porque o show Raizeiros Ele tem vários momentos Que a gente faz a interpretação, né? De canções e de grandes nomes Agora chegou o momento De fazer o tião Vamos lá Tudo bem aí? Tudo pronto? Certo? Vamos lá então 13 de dezembro de 1934 Nascia José Dias Nunes O percussor do pagode de viola Com suas dez cordas de aço Ressoando um único som Sempre fazendo com que esse humilde cantador Tivesse a honra e alegria de poder homenageá-lo Inspirando qualquer raizeiro A minha singela homenagem ao querido Tchão Carreiro O destino aqui me trouxe O destino aqui me trouxe Cantar pra vocês eu vou Eu só trouxe coisas boas Foi meu sertão Foi meu sertão quem mandou Eu ando de pé no chão Eu ando de pé no chão Um piso por cima da brasa Quem não gosta de viola Quem não gosta de viola Quem não põe o pé lá em casa A viola está tinta e o cantado tá de velho Quem não gosta de viola Brasileiro bom não é Chora viola Chora viola Eu não caio do casalho Nem do burro 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 Ganho dinheiro cantando a viola Eu não tava Num lugar onde tem seca Eu disse que lá não tava Levanto de madrugada E bebo bingo de orvalho Chora viola Olá Cachorro latim Pode a prevenir Ladrão de mulher tá aí Quem tiver mulher bonita Prepara a safada Cachorro latim Ladrão de mulher lá vem Namorada mulher casada Esse mundo atreve Dá uma olhada nela Quatro, cinco no barilho Será que ele não tem medo da data Do brindar no pé do vinho Segura Quem tem mulher que não morra Quem tem burro empatado Quem tem a roça no mato Me chama que jeito eu tô Eu tiro a roça no mato Sua namorada melhor E o burro empacador Eu corto ele na esporte A mulher namoradeira Passou por e manda embora Segura aí pra mim No estado de Goiás No estado de Goiás Meu pai voto está mandando No passato alto no miro Em Brasília O soberano No repique da viola Balanceio sangueano Vou fazer minha retira Tenho despedido os paulistãs Até os coisados Vou me embora Que Goiás tá me chamando Alô, Goiás! Tamo junto! Vou fazer o seguinte, Acão Quero que você emenda na 9-9 Pode ser? Olha o que mais fica aí Vai lá, segura aí, segura aí Beleza, anota o tom, né? Vamos mexer nesse tom Mexe o tom, mexe o tom Aô! Nazar, cantatião! Segura! Para frente e para o alto Eu nunca posso parar Comigo é no 9-9-9 E eu vou contar Se o som tem 9 E nem o 9 vai faltar Eu vou dar o resultado E os 9-9-10 Olha só essa letra Presta atenção nessa letra Você aí em casa aí, ó Segura aí, ó Eu nasci no dia 9 9-9 horas Fui pagão 9 padre, 9 igreja 9 vezes fui cristão Eu entrei em 9 escola Aprendi 9 lições Eu ganhei 9 medalhas E entrei 9 campeãs Alô, tio Anísio! Que delícia! Segura aí, seu carreiro A história de um país, hein? Rapaz, olha esse verso 9 balano 9 baiano valente Junto 9 valentia 9 susto, 9 choro Correndo 9 família 9 boiano pulando Correndo 9 Pé fria 9 facão Da bainha 9 bainha vazia Rapaz, o tio Anísio! Tinha umas letras fortes De uma coisa linda? Entrei no 9 pagode Topei 9 valentão 9 tapa, 9 tombo 9 caboclo no chão Tope processo Correndo E trabalhar na escravidão É Tava ordem de soltura Caldo e advogado bom Amor, agora é aquele verso Que eu te falei Que é complicado Eu tô achando Que esse verso aqui Eu não posso falar Eu não era assim não Mais ou menos só, viu? Ô, Cláudio! Lá em Maringá Olha só essa aqui, Cláudio! Tive 9 namorada 9 vezes Fui casado 9 sogra 9 sogro 9 lar abandonado Quando foi no dia 9 Topei 9 caboclo assustado Olha o final disso aqui, ó 9 tiro Dei pro alto Fiz correr 9 cunhado E aí, sem merda no preto velho pra mim Essa canção eu quero cantar de pé Porque essa canção é antiga E olha a letra dessa canção Perguntei ao preto velho Por que choras, meu herói? Preto velho respondeu É o meu coração que dói Eu já fui bom cantier Fui carreiro e fui pião Já derrubei muito mar E já lavrei muito chão Com carinho carreguei Os filhos do meu patrão E o que eu toca aqui eu fiz Só foi viver em gratidão Perguntei ao preto velho Por que choras, meu herói? Preto velho respondeu É o meu coração que dói Sempre chamei de senhor Quem me tratou Quem me tratou a psicó Lhe vem meu patrão de cor Na hora de dar o voto Eu sempre fui amadeiro E o patrão foi o serrote Sofri mais do que boi Sofri mais do que boifé Da terra tirei o meu patrão Perguntei seu anel E o mar me mandou embora O planto que é mais cruel Está me mandando embora Vou viver de leu em lá O que me resta é esperar A recompensa do céu É, Tião Carreira e Pardinho Eu vou dar uma sequência aqui Nas modão do Tião Vamos lá Vamos pegar Ô Bruna Cadê a filha? Vem cá Vamos pro A vaca foi pro beijo Bruna ajuda a gente aqui No teu pandeiro aqui Cadê a Bruna? Ajuda o pai aqui Essa letra está valendo até hoje Que coisa linda Vamos lá Pode vir Ela vai se ajeitando Vamos juntos Vamos lá Obrigado gente Por toda a participação de vocês Vamos juntos Mundo velho está perdido Já não endireita mais Os filhos de hoje em dia Já não obedecem os pais É o começo do fim Já estou vendo os sinais Metade da mocidade Estão virando imaginais É um bando de serpente Os mocinhos vão na frente E as mocinhas vão atrás Pobre pai e pobre mãe Porrando de trabalhar Deixa o coro no serviço Pra fazer filho estudar Compre a carro a prestação Para o filho passear Os filhos seguem rodando Fazendo o pneu cantar Ouvi o filho dizer O meu pai tem que exercer Não mandei ninguém casar Ai meu Deus Fala isso aqui Pra você ver Fala É, vai Brinca O filho parece rei Filha parece rainha Eles que mandam na casa E ninguém tira farinha Manda a mãe calar a boca E o filho ficar quietinha O pai é um zero à esquerda É um trem fora da linha Lutando agora eu falo Terreiro que não tem galo Quem canta é frango e franguinha Pra ver a filha formada Um grande amigo meu O pongo de abamaçou Pobre homem comeu Quando a filha se formou Foi só desgosto que deu Ela disse assim Pô pai Quem vai embora sou eu Pobre pai Banhado em pranto O seu desgosto foi tanto Que o pobre velho morreu Meu mestre adeus nas alturas O mundo é o meu colégio Eu sei criticar cantando Deus me deu o privilégio Mato a cobre e mostro o pau Eu mato e não a pedraço Dragão de sete cabeças Também mato e não a leço Estão no fim do respeito Mundo velho não tem jeito A vaca já foi pro preço Mundo velho não tem jeito É 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 A chamada Do nosso amigo né Hã É ou não é Foi dele né Será que foi nessa mesa aí mesmo que escreveu Não O do amigo do Lizete não é isso Hã Pra dar um beijo pra ele né O nosso amigo do Lizete Do divino do Lizete aqui de Rio Preto Grande dupla Nome fantástico da música setaneja brasileira Um beijo no coração de vocês Representar aqui neste momento um pouco desse grande trabalho que vocês fizeram através dessa homenagem a você querido Dona Lizete com essa letra linda aqui Vamos lá então É Chamada Vem comigo Fuziu meu telefone e tocou bem cedinho a me desmedar Eu sei que era inteiro urbano pois a ligação chamava a cobrar Da Vem comigo Fuziu meu telefone e tocou bem cedinho ae Tocou bem cedinho a me despedrar Notei que era inteiro humano Pois a ligação acabava a cobrar Assim, quando completou Esta ligação notei sem demora A voz de um ex-amor Que há muito tempo tinha ido embora Ela me falou chorando O meu grande amor Por Deus me ajude Nos braços de outra nada Eu perdi a paz E a minha saúde Meu coração magoado Todo o meu passado Te fez reforzar Só um pouquinho Quando a gente ama A distância encurta E a saudade expande No primeiro voo Para Campo Grande Eu juro, querida, que vou te buscar Ela me falou chorando Meu grande amor Por Deus me ajude Nos braços de um canara Eu perdi a paz E a minha saúde Meu coração magoado Todo o meu passado Me fez recordar Quando a gente ama Quando a gente ama A distância encurta E a saudade expande No primeiro voo Para Campo Grande Eu juro, querida, que vou te buscar Eu juro, querida, que vou te buscar Fala pra galera aí que eu não toco Você vai falar pra eles agora? Não, você tem que ir É? Gente, eu não toco pandeiro pra deixar bem claro Tá bom? Tocou, ficou bonito Eu tô treinando agora na quarentena Que eu tô muito à toa Então eu peguei uns vídeos-aulas no YouTube Então meu pai quis que eu tocasse Foi top Tô razão Vou pedir pro pessoal falar Você foi ou não, tá? Por favor Falem aí O que vocês acharam? Então Beijo Não é essa que eu ensaiei Não, essa eu já fui Não foi não É, lógico que foi Fica aí comigo Fica aqui comigo Eu queria agora fazer o seguinte Essa canção foi feita pra Cisão do Rio Preto Eu não sei se eu vou conseguir Porque já te falei, né, amigo Bate umas emoções É um sentimento muito forte É uma letra linda Confirme nessa, né? Vamos fazer então o Arreio de Prata São José do Rio Preto Muito tempo se passou Com seu Oscar Bernardino E a boiada Ele viajou Num transporte a Mato Grosso Na comitiva levou Um filho de criação Que na lida Que na lida ele ensinou No seu Arreio de Prata Que no rodeio ganhou O menino e agarposo Que no putro ele amansou Aquele Arreio de Prata Aquele Arreio de Prata Era o que mais estimava Somente em dia de gala Quem Rio Preto ele usava Nesta base Nesta base seu Oscar Os peão recomendava Pra zelar bem do peãozinho Que recente se formava O menino de ponteiro O berrante repicava Oi da Mare E o tchauzinho A mania do menino Seu Oscar sempre lembrava Na hora do rebuli Sua partia não contava E foi lá no Pantanal Quando ninguém se esperava Uma onça traiçoeira Na risa ela apulava A boiada deu o estouro Que o sertão se abalava Parecia que o muro Nesta hora se acabava O saris de Campo Verde Serava sempre queimar O menino dando os gritos Pra tentar segurar o gaguai A barrigueira partiu A barrigueira partiu Do cavalo foi jogado Nos cascos dos coiabanos Pelos campos foi pisada Quando a boiada passou Vira um pezinho estirado Com seu arreio de prata Estava morto Nos fez um letreiro Aqui já um domador E apesar da pouca idade Nem um peão com ele A barrigueira partiu A barrigueira partiu Vamos fazer aqui mais uma Então aqui Dutião Tá lindo aí? Vamos tentar fazer mais uma Mola de viola Que tá muito bonita Essa viola ponteada Parabéns viu meu amigo Vamos fazer a terra roxa Um grafino num carro de luz Para em frente de um restaurante Faz favor de trocar mil cruzeiros A papada o disse para o negociante Me desculpe por não ter o troco Mas aí tem pegreis importante O grafino foi de mesa em mesa E por uma delas passou por diante Por ver um preto que estava almoçando Num traje esquisito De tipo de andante Sem dizer que aqui Meu cruzeiro ali era dinheiro Pra aqueles viajantes Negociante falou pro Gampino Esse preto aí tem que trocar O Gampino subiu com desprezo O senhor não tá vendo Que é um pobre coitado Com uma roupa toda amarrotada Com um sujeito muito encanhado Se esse cara pôr alguém na vida Então eu serei presidente do estado Desse mato aí não sai coelho E pro senhor ficou muito obrigado Perguntar se esse preto tem truco É deixar o caboclo muito envergonhado Isso preto que ouviu a conversa Chama o moço com onda educada Arrancou da goiá com pacote Com mais de uma sem corde abóbora enrolada Uma uma jogou sobre a mesa Me desculpe não lhe dê trocado O Gampino sorriu amarelo Na sede do senhor deve ser deputado Pela cor vermelhada essas notas Parece o sinheiro que tava enterrado E se o preto não regalhe o olho Isso é apenas restulho que eu tenho empatado Essas notas vermelhas de terra É de terra pura, mas a fé Foi aonde eu plantei sete anos Duzenta e oitenta mil pés de café Essa terra que a água não lava Que sustenta o Brasil de fé Foi sentado, mudado, nos cobre Nunca falta o rio e algumas mulheres É com ela que nós importamos Taita de lá de fã de Chevrolet Pra depois os mocinhos Grampino andassem de vindo Que nem coronel O Grampino perdeu meu desconto Rematou meio desse enxafir Gostaria de arriscar a sorte Onde está esse imenso tesouro escondido Isso é fácil, respondeu o preto Se na enxada tu for sacudido Terra lá é a peso de ouro E o seu futuro estará garantido Essa terra abençoada por Deus Não é propaganda, lá não foi nascido É no estado do Paraná Aonde que está meu ranchinho querido É, Deus abençoe meu amigo O momento do Tião Carreiro Que honra É uma honra mesmo poder defender essa bandeira Da nossa música brasileira É você que está aí na sua casa Obrigado pelo seu carinho Nós estamos chegando quase No encerramento da nossa live Mas é diferente, viu filha Mas é uma sensação que eu não sei explicar É, a impressão que estou sentindo Cada um deles que estão assistindo Nas suas casas lá Em suas famílias É uma energia que nunca vivi na minha vida Quero pedir perdão se os nomes não consegui falar Pedir perdão se às vezes não consegui lembrar de alguém É natural, não tem como Mas fica o meu beijo no coração de cada um de vocês É, mandar um beijo lá para o meu querido Gustavo Lobregate Do Clube do Tiro, né? É Vamos ver aqui mais gente aqui O pessoal está mandando as mensagens Eu estava cantando E me emocionando aqui com as canções Ah, meu gatinho Deixa ele aqui Aí, o Perseu Chegou aqui, ó Eu sempre que estou cantando O Perseu está junto, né Perseu? Olha que legal aqui, gente Mandar aqui um beijo para a Célia Para a irmã Renato de Ourinhos Pessoal, Harley Ô Harley lá no Mato Grosso Perto de Cuiabá Ô meu amigo, você está aí ao vivo aí Vendo a gente aí Manda um beijo aqui para a gente aqui Grazi Campos Minha querida Grazi A Grazi Nossa, quanto tempo eu não te vejo, querida Grazi, um beijo no seu coração Você é parte dessa história Você trilhou conosco E trilha até hoje A história desse espetáculo Que leva essa musicalidade brasileira Um beijo no seu coração Mandar um beijo de novo Para o meu querido Jorge A Tatiana e sua esposa Pessoal lá de São Carlos Novo Horizonte Em peso aqui Todo mundo assistindo Olha o Harley lá no Mato Grosso Aqui, gente Que legal Muito legal Gente, olha Gente, dá Como é que é aqui? O João Herrera do Canadá Curtindo no Canadá Que legal, que legal É o mundo inteiro Olha que legal isso Gente, é uma coisa nova, né? Mandar um beijo para o Fernando Da Foco Sonho e Luz também Que está lá conectado com a sua equipe Fazendo um trabalho maravilhoso lá Foco Live Vindo louca Fazendo um trabalho show Quem? Os meus amigos Verdade Os amigos da Bruna Estão falando aqui para você Um beijo a todos vocês Meus amigos também Ah, que legal Um beijo Vamos cantar junto Daqui a pouco Percebo Agora vai ficar Agora ficou com a gente aqui É O Agora Agora eu vou tomar uma aguinha aqui É Será que estou esquecendo de mais alguém? Está tanta gente ligando aqui É tão legal isso Meu Deus Eu quero fazer um agradecimento agora Muito importante, gente A essa equipe abençoada Que sempre está comigo Obrigado de Julio De Julio e os eventos Meus engenheiros de som O Fred Fred Zanardo Da Bonamix Um dos maiores institutos do Brasil Uma honra Estamos com um projeto novo, hein? Estamos com um projeto novo Fala aqui ou não? Vamos falar dele ou não? O que vocês acham? Hã? Conta alguma coisa ou não? Você acha? Eu estou com vontade de falar um pouco dele Vamos falar um pouquinho Só um pouquinho Então deixa eu falar da galera Esses meus engenheiros abençoados aqui Alessis Filmes Do meu querido Luiz Luiz da Eco Lançamentos Obrigado pelo teu carinho Junto com o Ed Fazendo essa parte da filmagem maravilhosa O Gu Meu querido Gustavo Paulucci Esse menino abençoado Tem com um filho Ele sabe disso E em nome seu De todos os nossos músicos Da nossa equipe Viu, querido? Marcelinho, querido Tantos anos, né, irmão? Deus abençoe por estar aí conosco Dando essa força Obrigado pelo carinho Tá? E também Meu querido Brito Dani Mato Fazendo toda a transmissão aqui pra vocês Pra chegar em todos os cantos do planeta Obrigado pelo seu carinho Você sabe que teu pai tem uma Você está me contando em office esses dias Sobre a história linda do seu pai, né? Seu pai era um dos jurados Da Rede Record de Televisão Do Canal 8 Eu vi a foto Falei, rapaz, que legal É porque tinha aquela A plateia ainda, né? Os artistas iam lá tocar ao vivo Eu cheguei lá nos anos 90, lá, tá? Sabe? É muito legal Essa época É porque o pessoal falava de duplinho e duplão, né? Ou você cantava pra valer Ou você estava de lado, né? Tinha que ter gogó aqui, né? Tinha que ter peito, né? Um beijo pro seu pai, tá? Tem uma história linda dele, né? Com o Divino Donizete Divino Donizete Se estiver aí ouvindo a live, aí, ó O seu Brito, né? Pereira Brito O seu Pereira Brito O Divino Donizete Tive a ter uns 17 16, 17 anos, mais ou menos Cantando numa casa, né? Ele saiu da rádio e ouviu Ouviu os meninos E falou assim, ó Tem que levar esse menino pra TV, né? E aí, na vez, nascia uma história Nascia através dele Manda um beijo, então O seu Pereira Brito Por essa Trajetória tão linda Nas rádios, né? Do nosso Brasil Um beijo a ele Um beijo a cada familiar De vocês que estão em casa Obrigado pelo carinho De vocês aqui Não tem como falar O nome de toda a equipe, né? Porque Mas então eu vou fazer o seguinte Um beijo No coração de vocês Obrigado por cuidar tão bem Dessa carreira Desse ser humano aqui Que Tanto ama a música Eu quero falar com vocês Também rapidamente Eu tenho o Nazar Oficial É tudo junto E tem o Nazar É... Fabri É... Na qual sou eu de novo Onde eu tenho meu canal Da consultoria Eu sou especialista Em confecção da moda É... Também além da música A música eu comecei Com quatro anos A confecção já tem Só 23 anos Como analista e sistemas Escritor Tenho dois livros Escritos Doze livros escritos E tem meu canal Então você que tem A sua confecção Você que tem A sua empresa Na área de moda E tem interesse De conhecer um pouco mais Sobre esse trabalho Entra no Nazar Fabri lá No Insta No Youtube Ou Face E conheça sobre esse trabalho De mentoria E na qual a gente fala Sobre todos os assuntos Inclusive desse momento atual Tão difícil Quantas indústrias paradas Quantas indústrias precisando De um... De renovar aí as suas ideias O que eu puder ajudar É... Então vai lá Vê meus vídeos Vê Vai conhecer E você que gosta Muito das músicas Que gosta de trocar Essas ideias musicalmente Eu estou no Nazar Oficial É... Lido Com esses dois segmentos Que na qual eu amo muito Dedico a minha vida Em torno de 18 a 19 horas Por dia A isso Com muito amor Porque me sinto privilegiado Porque faço com muito amor Os meus... Os dois meus... Os dois trabalhos Tanto a música Como também a mentoria É... Como especialista Na área de confecção Aos meus clientes Meus amigos Um beijo também De vocês Aos meus fãs Amo vocês Que Deus abençoe É... Eu vou pedir agora Para fazer o seguinte Estão pedindo aqui Eu vi aqui várias vezes Para fazer uma nova canção romântica Vamos fazer ou não? Só que antes de fazer uma romântica Eu estava pensando em fazer o seguinte aqui Vamos comigo no Tião Porque assim Nós fizemos, não é? Aí o cara falou assim Foi com o top o Tião Mas e cadê o Zé? Aí o cara Cadê o Zé Rico? Cadê o milionário do Zé Rico? Lógico Como é que eu vou falar De uma história da música sertaneja? Né? E no nosso show assim, gente Não tem como num show Poder falar de todo mundo, né? Cantar todo mundo Então tem vários Vários repertórios do Raizeiros Para levar por esse Brasil Então essa canção agora Pode ser? Vamos deixar cair tudo agora? Vai comigo então Eu vou fazer o seguinte Dá a nota que eu já quero entrar Arrebentando tudo Hã? Não, eu quero aí Daquele jeito lá Vem comigo Deixe esta vontade Quase louca Liberdade do bem Sua boca Quando o sol amanhecer Como eu poderia dar a ela Esta carta Como eu vou deixar Ela sempre é aquela casa Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz E por isso decidir Que vou ficar com ela A minha passagem Por favor, cancela Vá sozinha Não vou mais Alguém me falou Vem! E você me enganou Eu não posso acreditar Eu preciso saber Se foi mesmo você Que mandou me avisar Vá! Eu preciso saber Sim Sei Que não vou Reducir Esta solidão Meu amor Para o meu coração Eu preciso saber Eu preciso saber Eu preciso saber Eram dois amigos Inseparáveis Lutando pela vida E o pão Levando sonhos De cidade em cidade Em serem donos Do seu caminhão Para pagar Não vem na hora de chegar E o caminhoneiro Dizia Eu vou lhe dar O meu filho Para batizar Vem comigo na hora Vai! Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem amor a esperança é perdida Por amor eu escrevi esta canção Sem amor Nesta longa estrada da vida Estou correndo Estou correndo e não posso parar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Na esperança de ser campeão Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me adorou Minhas vistas se escureceram E o final da corrida se levou Este é um exemplo da vida Para quem não quer te compreender Nós devemos ser Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que bem merecer Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que bem merecer Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me adorou Minhas vistas se escureceram E o final da corrida se levou Minhas vistas se escureceram É... É um sentimento novo Eu não acho Que seja fácil para nenhum artista Poder Fazer um trabalho Quando você não consegue ter O seu público A sua energia Mas Eu tenho uma honra De poder saber Que vocês estão nas suas casas Podendo dividir comigo Este momento Então isso deixa A gente Numa outra órbita Eu acho que nós Nunca mais voltaremos Ao mesmo mundo Que vivimos antes Penso que vamos voltar Ou ir Para um novo mundo Um novo plano Que a gente possa encontrar Uma natureza mais bela Mais renovada Um ser humano Mais belo Mais renovado Que a gente possa Usufruir desse momento E ver que Não somos nada Ninguém é melhor Que ninguém País nenhum Melhor que país nenhum Que precisamos De mais união E mais amor E mais respeito Obrigado Por carinho de todos Desculpa Alguma falha Desculpa Às vezes Algum deslize Que é natural Né Um modelo diferente De fazer uma apresentação Mas eu fiz Com toda a minha alma Para vocês O milho O milho O milho Meus queridos Beijos Para vocês Também Que bom Que legal Que honra Muito bom Verdade Nossa Saudade de todo mundo Meu Deus De poder Pegar a estrada Como é que falou Lá de julho Ei Voltar Descarregar os caminhões Descarregar outros Montar Montar cenário Que bom É o seguinte Nós estamos com um projeto novo Agora nesse momento Aproveito Não tem como Outro jeito Tem que trabalhar Isolados Em home Então eu estou com meus engenheiros Nós estamos preparando um projeto Que é único no mundo Nós estamos preparando O Cine Live É um projeto Que ele vai ser em 7.1 E vai acontecer É um show que vai acontecer ao vivo Dentro do cinema É o primeiro no mundo Em primeira mão aqui Dentro de Quando as coisas Estiverem voltando ao normal A gente acredita que Estaremos com tudo pronto A tecnologia São mais ou menos Oito meses de estudo De pesquisas Dividir com vocês É uma honra isso Está ficando lindo o projeto Algo que ninguém de vocês Nunca viram Então assim que começar A nossa A humanidade voltar ao normal Estaremos falando mais sobre Anotem isso Algo inédito no mundo Tá E Estaremos fazendo isso daí Depois eu conto mais Né Júlio Só um pouquinho só Cine Live Já já acontecendo aí Preparar Preparar melhor Você gosta muito dela né Um trechinho Posso fazer só um trechinho Pode ser É Fazer um trechinho Da Perfect Essa canção É uma tradução Uma versão do Ed Sheeran Que fez com a Com Bocelli Eu fiz Somente uma única vez Essa canção No casamento Do Na verdade Na renovação de votos Do João Paulo E da Cecília Meus irmãos Meus irmãos João Paulo e Cecília Eu mais chorei Que cantei E depois Nunca mais fiz Nenhuma vez Essa apresentação Mas o O Murilo também Fala muito Dessa canção Eu vou ver se eu faço Um trechinho Ver se eu vou lembrar Toda a tradução Na qual eu fiz Vocês me ajudam? É Assim pra você Encontrei um amor Para mim Acredite, amigo É sincero Meu sim Eu encontrei Uma garota Linda e doce E eu nunca soube Que você Esperava por mim Durante esse tempo Te procurei E hoje você Está aqui E em meus sonhos Existirei Elas me beijam Você é tudo E em meus sonhos Sempre te haver Meu amor Junto com você Lançando sobre as estrelas De pé descalços Ouvindo a nossa música E você me disse sim E sussurrando disse Você está perfeita Pra mim esta noite Repete essa parte Você está perfeita Pra mim esta noite Já que está nesse momento romântico Puxa um Mi maior pra mim Essa canção entrou no show Ei, meus amigos Mato Grosso E quantos Sol brilhar Uma estrela Ainda brilha Em nosso olhar Nosso beijo Ainda quer se encontrar Esse amor de corpo, alma e coração Passa os anos E eu te amo Cada vez mais Um desejo que incendeia o coração Quando toca o teu corpo Minhas mãos Um encanto que eu tenho Não te faz Mas Passa os anos E eu te amo Cada vez mais Cada vez mais Meu amor Enquanto o céu brilhar Eu nunca vou dizer Eu nunca vou dizer adeus Num só caminho Já sabia que seria De amor sem fim De amor sem fim Um encanto Um encanto que o tempo Como os peixes Como os peixes que não vivem Já sabia que seria Já sabia que seríamos Um encanto que o amor sem fim Do amor sem fim Abençoado estar com vocês Obrigado de coração Pelo carinho Ajudem Sempre colaborem Sempre olhem para o lado Porque sempre terá alguém Precisando de uma ajuda Né filha? Com certeza Nós estamos aqui hoje Fazendo uma nova era Fazendo shows De uma nova fórmula Porque nós temos que Macejar nossa alma Com Com boas canções Com a arte Deus acompanha vocês Que nós possamos passar Esse momento difícil Fique com Deus Que nós possamos juntos Passar Atravessar Pular de lá E ter uma nova era Né filha? Manda um beijo Para todo mundo aí Você está tão linda hoje Olha que linda essa menina Obrigado tá? Muito obrigada Obrigada gente Uma boa noite Obrigada pela participação Família, amigos Todos né? E para finalizar Você põe esse sapatão altão aí Eu fico baixinho Deixa eu só Deixa eu me ajeitar aqui gente Deixa eu dar uma ajeitada aqui né? Obrigado A todos vocês Né filha? Que nosso Jesus Cristo abençoe Obrigado Fique com Deus Um ótimo final de semana a todos Eu acredito que bem breve Bem breve nos vemos Não é isso? Com certeza Fique de pé Vamos agradecer aqui o fechamento Um beijo Quer fechar com uma música? Vou fazer um trechinho daquela sua de novo Não acho que você deveria fazer Um trechinho da Haleluia Para finalizar Haleluia Boate azul? Vai você É que estão xingando aqui Que se eu não fizer a boate azul Faz, faz aí Tem um pessoal aqui na frente de casa Vocês estão ouvindo não? É, tá gritando E o pessoal tá gritando A boate é a boate Vamos mexer com a boate? Vai Te ajuda? O pai aqui? Vou Então vai Desce a mão meu amigo É nóis Mais uma vez Doente de amor Procura em remédio Na vida noturna Ou uma flor da noite Em uma boate Aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vim curar a dor Desse mal de amor Na boate azul E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Vai Sair de que cheio Tirei sem rumo Para onde vou Muito largamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Na flor da noite Na goate São Paulo São Paulo E quando a noite Sair de que cheio Saí Tirei sem rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Na goate azul Oh, beijo Fique com Deus E com certeza Em breve estaremos juntos Tchau Há ninguém o que leva aí Pro rumo da minha terra Por favor faça a parada Na casa branca da serra Ali moro uma velhinha Chorando um filho seu Esta velha é minha mãe E o seu filho sou eu Oi, caminheiro Leva este recado meu Oh, caminheiro Leva este recado Caminheiro Caminheiro Diga pra mãe Cuidar bem do que é meu Cuidar bem do meu cavalo Que o final vai me der No meu cachorro Campeiro Meu galo Índio Brigador Minha velha espinga E o violão chorador E o violão chorador Você faça este favor Nosso Brasil precisa de estudo Precisa de educação O caipira faz estudo Educação Vamos lá É sempre assim As crianças Caminheiro Campeiro 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 Obrigado.